Eu gosto de organizar o estudo com esses pensamentos, galera. Igual eu falei aqui, tem coisa... Vamos lá, o sax, 10 horas eu não estudo mais. E aí eu tô querendo estudar, o que eu vou fazer? Então eu vou pegar uma análise pra fazer, pego um trecho aqui, porque eu não vou incomodar ninguém, pego divisão rítmica. Então eu prefiro ocupar esses momentos que a gente não pode estar com o instrumento, estudar teoria, estudar divisão, estudar percepção. Olha só, ontem e hoje eu tava fazendo esse aplicativo do ouvido perfeito, né? O que que acontece? No instrumento aqui eu já sei a altura, eu escuto um sax tocando, eu sei quais são as notas. Agora, eu quero também saber quando o piano toca, então eu já tô praticando ouvido perfeito aqui no celular. E aí eu fiz ontem que horas? Meia noite e pouco eu tava estudando isso. Então eu prefiro ocupar esses momentos que eu não posso estar com o instrumento pra estudar esses assuntos. Teoria, hoje em dia, percepção com o celular. Se eu tivesse um teclado montado, pegaria o teclado, tá bom? Esse é o Alex Recepcional. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau